Os moleques montam um conjunto pra fazer barulho num sarau da escola. A maioria não toca nenhum instrumento. O barulho faz o maior sucesso. Aí sim eles vão aprender a tocar alguma coisa. Os moleques começam a ensaiar. Compõem uma música que já chama a atenção do mercado. Eles vão pro estúdio sem nem ter guitarrista. Começam a fazer shows sem nem ter repertório, sem experiência, sem entender direito o que é que tava acontecendo. Tudo que eles sabiam é que havia uma força movendo. Essa é uma história de garotos que de uma forma muito precoce tiveram que se adaptar ao sucesso quando já estavam estourados no Brasil. E foi assim que tudo começou pro Biquíni Cavadão. O Biquíni foi a segunda banda mais votada numa enquete feita recentemente aqui no canal pra artistas que o público queria ver. Aliás, hoje em dia eles não tem mais o Cavadão no nome, é só Biquíni. Mas como eu tô falando do início da banda, eu vou usar Biquíni Cavadão em boa parte do vídeo. E eu vou utilizar muitas informações que estão nessa biografia. Bruno Gouveia é impossível esquecer o que vivi, que ele me mandou, autografada inclusive. Aliás, a gente se encontrou num show do Biquíni, um show muito bom, diga-se de passagem, que eles fizeram aqui em Blumenau. A banda continua com uma pegada excelente e um show contagiante. Mas então a gente volta pra 1979, no Colégio São Vicente de Paulo, zona sul do Rio, quando os pais do adolescente Bruno Gouveia, natural de Ituiutaba, em Minas Gerais, decidem transferi-lo para lá. O Bruno era um cara que demorou um pouco pra se enturmar, pra fazer algumas amizades, mas ele conheceu pessoas muito importantes, como um cara chamado Mauro. Isso quando ele tinha de 12 pra 13 anos. O Mauro ensinou o Bruno a ligar um rádio. Por telefone ele ensinou como trocar de estação pra estação. E foi ali que o Bruno conheceu o maravilhoso mundo da música pop e do rock'n'roll. Aí entra um segundo amigo na parada. Filho de um dos fundadores da Rádio Cidade, um patrimônio da radiodifusão do Rio de Janeiro. André Fernandes. Também conhecido como Sheik. Se esse apelido era meio estranho, o Bruno também tinha um apelido meio esquisito, que era Bruno Maluco, por causa dos textos dele que eram lidos nas aulas de português e que a galera gostava. Enquanto o Bruno se encaminhava da metade pro fim da adolescência, ele conta na biografia que desdenhava um pouco do rock nacional. Havia uma sensação de que tudo que vinha de fora era melhor. Aí, de 81 pra 83, surgem... O Lulu Santos, a Blitz, o Erva Doce, Kid Abelha... E isso aconteceu muito perto dele. Ricardo Barreto, o guitarrista da Blitz, era primo de segundo grau do Bruno. Aliás, quando ele soube disso, ele nem deu muita bola. E o amigo dele, o Sheik, era cunhado do baterista do Kid Abelha, Beni Borja. Então ele e o Sheik acompanharam um pouco os bastidores do início do Kid Abelha, ensaios, conseguir contrato, fazer uma demo... No começo de 83, o Bruno passou por uma experiência que foi importante também, que foi ter ido estudar no Reino Unido. E lá ele testemunha uma mudança na música pop e no rock que estava acontecendo. Era o New Wave e o Pós-Punk que estavam sepultando os ritmos dos anos 70. Percebia que algo importante estava acontecendo naquele momento em que vivia. Essas bandas estavam fazendo história. Pra quem só ouvia o rock dos anos 70, agora voltava para o Rio cheio de compactos de 45 rotações na mala e um curso de inglês concluído com boas notas. Quem quiser adquirir o livro com uma minuciosa história do Biquini Cavadão, tem um link lá na descrição pra página da Amazon. E esse livro é muito interessante porque ele tem, em cada capítulo, um código QR, o QR Code, pra você acessar fotos e vídeos e músicas que ilustram tudo que o Bruno tá contando. E aí, cara, ele conta que voltou do Reino Unido achando que entendia tudo. Aí ele conheceu o tal de Herbert. Tocava numa banda ali, os Paralamas do Sucesso, começaram a trocar uma ideia sobre bandas inglesas e o Herbert conhecia todas elas. Aí ele passou a respeitar o cara. Não só isso, ele tocava guitarra muito bem. Eles falavam sobre o Police, o Madness, o UB40. Nesse ano, vai lembrar, os Paralamas gravariam o primeiro disco deles, o Cinema Mudo. Como é que então o Bruno e o Sheik montaram o Biquini Cavadão? A semente da banda acontece em 1983, num sarau do colégio. Sarau é um evento cultural em que tem um compartilhamento de informações sobre artes, música, literatura, poemas, texto. E nesse caso era música. E aí o Bruno teve uma ideia de montar uma banda e apresentar uma música pra fazer uma espécie de protesto. Como eles não tocavam nada e não sabiam escrever música, eles decidiram fazer uma paródia. E fizeram isso com um grupo trio da Alemanha Ocidental. A música chama-se Tô brincando Eu não te amo, você não me ama. Aliás, essa é a base que o Claudinho e o Buchecho utilizaram anos depois pra fazer a música Solove. Como é que eles fizeram pra reproduzir essa música? Eles usaram o mesmo teclado dos alemães, um Cassiotônio, um tecladinho assim. O Sheik não tocava nada, se ofereceu pra batucar. Aí através daquele outro amigo, eles conheceram o Álvaro Birita. Tinha esse apelido porque quando ele era criança, ele chamava tudo de Birita. Ele tocava violão, mas ainda não tinha ninguém pra tocar o teclado. Esse problema foi resolvido quando Miguel Flores soube da história e apareceu no meio do ensaio dessa turminha. Aí entrou um outro amigo do Birita na parada. Pronto, eram seis meninos. E lá foram eles fantasiados pra tocar nesse sarau da escola. A letra era assim, ó, não nos deixam namorar. Aham, dá, dá, dá num colégio liberal. Dá, 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 tem censura no jornal. E se os padres levam mal, vai ser expulsão geral. E aí, cara, os moleques totalmente desconhecidos, tipo uns nerds, assim, sabe, ficam populares do dia pra noite. Todo mundo comenta a apresentação deles. Foi um choque, assim, os caras fizeram protesto ainda. Aí, finalmente, eles resolvem começar a aprender instrumentos musicais. O Sheik compra um baixo e começa a fazer aula. E o grupo ganha um nome. Isso aconteceu no Fusca do Herbert Viana. Fusca que ele comprou com a grana dos direitos autorais de Vital e sua moto. Um dia ele passou pelo colégio, viu os moleques ali parados e deu uma carona pra eles. Ele tinha sugerido semanas antes dois nomes. Hipopótamos de kart e biquíni cavadão. Só que nenhum deles tinha agradado. Acontece que Herbert, teimoso que só dentro daquele carro, se valeu da mais maquiavélica psicologia infantil. Ok, vocês não querem biquíni cavadão? Tudo bem. Então eu mesmo vou fazer uma banda paralela aos paralamas do sucesso só pra fazer um som com esse nome. Nos próximos saraus, eles já se apresentaram com esse nome e começaram a aprender algumas outras músicas, como Química, do Renato Russo, mas que era tocada pelos paralamas nessa época. Em 84, tiveram algumas debandadas e só sobraram Bruno, Sheik, Miguel e Birita. Ainda não tinham guitarrista, tá? Todos eles passam no vestibular e começam a fazer faculdade. Mas eles continuam ensaiando e tentando virar uma banda de verdade. E pra isso, eles foram assumindo posições. O Bruno dividia o baixo, mas passou a deixar isso só com o Sheik. Aí o Birita saiu do violão e começou a tocar bateria. E os ensaios aconteciam na casa do Miguel, que era o tecladista. Entre março e abril, o Sheik apresentou o esboço da primeira letra do Biquíni Cavadão. Uma música que falava sobre o tédio. Eles não tinham referência pra compor música. Então eles ficaram o dia inteiro ali, tocando aquela sequência, tentando bolar uma melodia. O Bruno, uma hora, teve que sair, escreveu, voltou. E aí a galera falou, puxa, que legal, temos uma música. Ela foi executada pela primeira vez num sarau. Porque, embora eles tenham passado no vestibular, eles só conseguiam se apresentar em saraus escolares. Até que uma fita com o ensaio deles tocando tédio foi parar nas mãos do Benny Borja. E ele decidiu produzir uma gravação profissional dessa canção. A única que eles tinham. Ele não foi o único que ajudou. Herbert Vianna, amigo da galera, foi convidado a tocar as guitarras que faltavam e pintou no estúdio acompanhado de sua então namorada, Paula Toller. Estávamos numa pilha de nervos, discutindo e brigando entre nós sem parar. Aliás, o Herbert também tinha namorado a irmã do Sheik, que inspira a canção Meu Erro. Basicamente, eram meninos perdidos ali no estúdio, não sabendo nada sobre gravação. Coube ao Herbert dar segurança técnica pra eles? E graças ao Benny, a música deixou de ser um tecno-pop e foi ficando mais parecida com um New Wave. Em 25 de novembro de 84, o Maurício Valadares e a Liliane Yusin, que apresentavam o Rock Alive na Fluminense FM, a rádio que foi a grande plataforma do rock nacional no Rio de Janeiro, passaram tédio no programa. A gente vai mostrar o Biquíni Cavadão, com a participação de Herbert Vianna na guitarra. Alguma coisa? Lançamento mundial. A música chama-se Tédio. O Bruno tava com o rádio ligado, esperando só pra botar a fita pra gravar assim, caramba, eu tô tocando no rádio. E teve mais. Em 2 de dezembro de 84, Rui Castro fez um texto na Folha de São Paulo sobre o panorama musical brasileiro e citou o Tédio, dizendo que é ótima, e classificando o Biquíni como um fantasma. Por que isso? Porque a música estava tocando já, a galera tava curtindo, mas ninguém sabia que banda era aquela, eles não tinham aparecido em lugar nenhum. Rolavam especulações, que seria uma banda meio fantasma, alguma coisa assim. Isso só foi resolvido no dia 18 de dezembro, quando eles aparecem pela primeira vez numa foto, numa reportagem do jornal O Globo. Cara, e aí nessa virada de 84 pra 85, lá no Rio tem Kid Abelha, Paralamas, Lobão, Barão Vermelho. O Barão já tinha 3 discos. O Rock in Rio iria acontecer em janeiro. A coisa tava crescendo. E as gravadoras estavam indo atrás de talentos promissores. Com aquela música tocando e gerando ligações com pessoas pedindo pra que ela tocasse de novo, primeiro rolou o interesse da CBS, mas eles acabaram se reunindo e fechando o negócio com a Polidore. Numa reunião com o executivo, eles combinaram de lançar um compacto com duas músicas. O cara até chegou a perguntar pra eles, vem cá, vocês têm outras músicas? Caso esse compacto dê um resultado bom, a gente grave um LP lá na frente. O Bruno chegou a dizer, sim, temos outros projetos em andamento, mas eles não tinham quase nada. As músicas escolhidas então foram Tédio e No Mundo da Lua, que eram as que estavam mais prontinhas até então. Detalhe, antes de assinar o contrato, eles pensaram em mudar o nome para Divisão Eletrotécnica, mas decidiram continuar como Biquini Cavadão. Em janeiro, eles fizeram uma nova gravação de Tédio para este compacto e gravaram No Mundo da Lua. Mais uma vez com o Bini na produção e o Herbert nas guitarras. As fotos do compacto foram feitas na Praia do Diabo, no Arpoador. Eles estavam estudando ainda, inclusive, com o compacto gravado, meninos ali de 19 anos e o vocalista era virgem ainda. Aliás, inspirado na insegurança com as garotas, ele começa a escrever timidez. O Biquini era praticamente virgem de palco. Eles não tinham algo que eles considerassem um show de verdade. Isso só foi resolvido no dia 16 de março de 85 no Circo Voador, no evento chamado Medidas de Impacto. Esse show é considerado o marco zero do Biquini Cavadão. Um show sem guitarrista. E, aliás, foi lá que esse problema começou a se resolver. Porque o guitarrista de outra banda viu e indicou um cara chamado Carlos Coelho. Algum tempo depois, eles faziam o primeiro show já em quinteto com o Carlos na guitarra e foi na Casa Metrópolis, em São Conrado, no Rio. À medida que o ano de 85 engrenou, a canção Tédio começou a estourar em rádios do país. O Bruno conta no livro que acredita que contribuiu pra isso o clima de ressaca após a morte do Tancredo Neves. Como se um sentimento de tédio estivesse tomando as pessoas. Eles estavam indo tão bem que em junho de 85 foram entrevistados na primeira edição da revista Bis pelo José Emílio Rondô. Ele elogiou o tédio, pediu pra eles explicarem o nome. Todo mundo queria saber. Onde vem esse nome? É Biquini Cavadão. E o Rondô escreveu. Essa observação deles é importante porque o rock carioca até aquele momento tinha essa característica de ser engraçadinho, de ser pra cima, alegre. Era o espírito das músicas da Blitz, do Kid, do Paralamas, até que eles fizessem o Selvagem. Com a ação do Sheik como empresário nesse primeiro momento eles vão descolando alguns shows. No Rio, foram pra São Paulo, participaram de programas de TV, mas tudo ainda era visto como uma coisa passageira. O Biquini gravou, tá com o maior sucesso, não dá? No Rio a gente tá mais divulgado. Tá bom aqui também, na UFM, recorda, eu toco todo dia. Ninguém ouve, mas eu toco. Você parei do clark, quente, não? Não, só ser melhor. E você nem claca ou pijama preferir de estar na cama. O Biquini tinha pra muitos a cara de um único verão. Ninguém da banda até aquele momento imaginava-se numa carreira ou vivendo de música. Nada disso passava por nossa cabeça. E ele fala isso também porque a competência da banda estava sendo questionada. É uma banda extremamente precoce. Críticos e os executivos, quando os viam ao vivo, falavam, cara, será que eles conseguem? Rolavam até especulações de que o disco deles tinha sido gravado pelo Roupa Nova. Roupa Nova fez isso com algumas bandas, inclusive. A gravadora chegou a sugerir até que eles se apresentassem só com playback, pra, tipo, preservá-los. Como eles decidiram enfrentar isso foi fazendo shows. Pra você ter uma noção, cara, no segundo semestre de 85, enquanto eles estavam escrevendo novas músicas, os shows eram muito curtos. Eles tinham, sei lá, cinco, seis, sete músicas, e os contratantes, às vezes, pediam pra eles, toca cover, eles não gostavam de tocar cover. Toca mais um pouco. Não, nossas músicas acabaram. Eles tiveram que dar tempo pra que as canções surgissem. A Polidor decidiu, então, fazer um remix das faixas que já tinham sido lançadas, só que dessa vez inverteram a ordem. E tem um remix de Tédio no lado B. E é esse compacto que tem o primeiro registro de guitarra do Carlos Coelho. Cara, mas assim, o mercado fonográfico não queria nem saber e eles continuaram sendo varridos pela onda. Agora, foram clipes. Billy Bond dirigiu dois. Primeiro de Tédio, que foi gravado num galpão no bairro de São Cristóvão. E no Mundo da Lua, que foi gravado num estúdio da Barra. Ou, nesse dia, o Bruno dormiu no piano e gravou com a cara amassada. Aliás, no Mundo da Lua foi parar num filme A Cor do Seu Destino de Jorge Duran. E teve mais. A Xuxa, no primeiro disco dela, Xuxa e Seus Amigos de 85, incluiu essa canção do biquíni. A essa altura, o primeiro compacto do biquíni já tinha vendido 20 mil cópias e o compacto remix estava na casa das 12 mil. Enfim, a gravadora viu que valia a pena investir num LP. Mas a história da gravação do primeiro LP do biquíni fica pra um outro dia. Até o Renato Russo participaria colocando vozes na canção Múmias. Esse vídeo foi visto pelos membros do canal com um dia de antecedência. Pra ter esse mesmo benefício é só se tornar membro. O botão tá lá embaixo. A contribuição é de menos de 10 reais por mês. Você me deixa bastante motivado. Até a próxima.